Gente, eu não aguento mais a pressão dessa escola maldita Sério, esse babaca desse Eduardo espalhando boato de mim Que eu tentei chupar minha pica, uns negócios nada a ver E a Jéssica me largou por causa dele A gente não pode ter uma franja hoje em dia, sabe? A gente não pode ficar triste Que já tem uma meia dúzia pra falar, ele é viadinho E daí que eu passo make Vou te banir do meu face E até do Orkut Cê descartou meu amor Fez da minha vida um horror Vai tomar no seu cu Jéssica do segundo ano Não chupo pão Não sou gay, não sou gay Tudo mentira Tudo Ah, cê não ficou sabendo ainda dos boatos, cê deve tá bem perdido então Então, na verdade, o que aconteceu Tava de pau molão Tentando uma felação Mas não alcanço nem a ponta da pica não E eu com pau na mão Fica já na beira do gol Tava quase na boca E é aí que a minha mãe entrou Mãe fecha a porta Tava de pau na mão Que porra é essa? Tava de pau no chão Pra botar pro pai Tava de pau na mão E a história ia acabar aí, mas no outro dia na escola eu descubro que é minha mãe Falou com a mãe do E.T.O. E eu não Tentei mamar Meu próprio pau Não vencei Carai Por que que cê contou? E o pior eu sei Ninguém quer Meu bem Todos da escola Sabem Que que tem Me deixe paz Quando o próprio pau neguei E agora já confessei Chupei meu pilau Chupei meu pilau Gente, essa história é completamente brincadeira, tá? Uma música fictícia Não, não Chupou sim Eu tô marucu, Eduardo Eu não fiz isso, cara Não consegui alcançar Ih, fodeu Lucas, no que eu contar até três Você vai entrar no estado de sono profundo E vai me contar tudo o que te aconteceu Nos últimos três meses Um Dois Três A escola me zoou Só porque tentei mamar meu pau O tempo até passou Mas lá na facul tá tudo igual Igual, igual, igual Nem alcancei meu dick Eu não tenho tar em pingolins Me tirou pra pitch Até que eu virei o forever alone Forever alone, forever alone Forever alone, forever Em casa Nem mesmo o meu pai gosta de mim Quem passa Sempre solta aquele rizinho Queria Só tentar bater Uma assim Punheta Sem as mãos Saí pra uma rua Pra tentar pegar uma prostituta De uma vela escura Sai um tal Daniel, filho da puta Dentro do vinho Clube da chupa Clube da chupa, meu irmão Que porra tu tá falando, cara Tu acabou de sair do escuro aqui, pô Tu espera que eu vá contigo Tá porra de um clube da chupa, meu irmão Tu tá maluco, porra Que porra é essa? Quem é esse cara? Será que quer trollar? E ele me chamou pra uma noitada E começou a falar No fundo do bar Eu vou me mamar E você vai o meu Clube da chupa, meu irmão Estão juntando vários loks E o grupo se formou E aos domingos geral Vai se mamar É o clube da chupa Lucas, Lucas, acorda, Lucas Você já pode voltar, Lucas Lucas, do que você tá falando? Não existe nenhum Clube da Chupa, Lucas Lucas, Lucas, acorda, Lucas Lucas, Clube da Chupa nunca foi real, Lucas Lucas, tá tudo bem, chupa o próprio pau Não, não, você não tá entendendo Nem tentei, eu juro, yeah Tu teve um colapso e tu tá sozinho, não tem nenhum Daniel Qual é caralho? Qual é caralho? Qual é caralho? Qual é caralho? Então o Clube da Chupa não existia? Lucas, tu nem sai de casa, tu nem te formou no ensino médio Mas o Clube da Chupa tava cheio de sêmen O Clube da Chupa não existe Com a cabeça na rola eu chupei meu Bilal Total é sozinho, no escuro, yeah Mas o Clube é real Eu passei por lá e eu vi muito pau Primeira regra Primeira regra, Lucas Lucas, chega Tu vai matar Ixi, cara Ixi, puta é chupa, cara Toma aqui, Lucas Para, Lucas Para, Lucas Para, Lucas Tipo, tudo isso O Clube da Chupa não existe 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 Vamos chupa, papá Vamos chupa, papá O Clube da Chupa não existe